Atenção meu povo, preste muita atenção, imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento comercial na tela. Pra quem vai chegando agora, é possível ver dois criminosos. Criminosos que se aproximam de um lava-jato. Uma caminhonete de luxo estacionada. Os criminosos entram no lava-jato. Rendem os funcionários. Colocam armas nas pessoas. As pessoas obrigam trabalhadores a entregarem a chave dos automóveis que estavam ali. Automóveis que pertencem a clientes. Olha o que o trabalhador é obrigado a passar. Colocam o trabalhador pra se ajoelhar. Humilham. Xingam. Olha o que os canalhas são capazes de fazer com o trabalhador, minha gente. Você de Cuiabá, você de Varja Grande, quem vai chegando agora no nosso programa, quem está com o Ferraz, você não pode nem trabalhar, porque o vagabundo vai até lá. Coloca uma arma em você, rende os teus funcionários, rende você, toma o teu celular. Mas neste caso aqui, entrou no lava-jato, onde vários automóveis de luxo estavam estacionados, inclusive uma caminhonete. Os vagabundos tomam de assalto o automóvel e levam como se fossem deles. A grande pergunta que eu tenho agora, será que a polícia já conseguiu identificar, alguém foi preso? Quem me conta todos os detalhes é um dos melhores. Giovanni Júnior, o homem do chapéu, chegando agora ao vivo no telão. Você tá bonito de vermelho hoje, hein, Giovanni? Conte tudo, não me esconda nada. A notícia é sua, homem do chapéu, no canhão de audiência. Bom dia, Didio. São seus olhos, Ferraz. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Pra você que está em casa, pode colaborar a partir de agora com essa ação criminosa que aconteceu no bairro Araéz, em Cuiabá, no final da tarde. Onde bandidos chegaram de forma miniciosa, calminhos, como não queriam nada. Até que os dois acabaram rendendo o proprietário e o funcionário, colocaram no chão, amarraram, torturaram psicologicamente, que ia tirar na cabeça. Até que o proprietário foi obrigado a dizer onde que estava a chave da caminhonete que foi levada. Você que está em casa, pode colaborar principalmente com esse rapaz que temos uma foto, que ele está sem a máscara. Ele está de camiseta listrada e com certeza você que é de Várzea Grande, você que é de Cuiabá, sabe quem é. E pode ligar no 190 pra Polícia Militar, no 197 pra Polícia Judiciária Civil. Nós temos um áudio que acaba explicando o que aconteceu e o que e como aconteceu. Acompanhe. Foi um roubo, Xará, foi um roubo que aconteceu no Lava Jato, ali no bairro Araéz, ali no sábado. Eles roubaram lá, era no final da tarde ali, amarraram o dono do Lava Jato pelas mãos lá e levaram uma Fiat Toro na época. Aí está difícil identificar quem que são eles, né? E estava tentando ver se você de repente já fez alguma matéria, alguma coisa assim, se você já reconhecia eles, entendeu? Foi sábado no final da tarde. Aí vamos ver se, vou conversar com o Eduardo aí, se é interessante você fazer uma matéria, que a gente não está conseguindo qualificar esse cara, para ver se você faz uma matéria e aparece pelo menos a qualificação dele. Porque se aparecer a qualificação dele, a gente consegue pedir a prisão dele. Informações sobre a parte de camiseta listrada, trabalho da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Se trata de um vírus armados que acabaram assaltando o trabalhador, que estaria lavando o carro lá no dia. A caminhonete foi levada e até o momento ela não foi encontrada até o fechamento desta matéria. Você tem conhecimento? Sabe quem é o diristrado? Ligue no 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil. Ferraz? Olha, Giovanni, o trabalhador, infelizmente, nós, pessoas de bem, nós somos muitas vezes vítimas desses canalhas. Imagina só, o trabalhador ali, ganhando o pão de cada dia de forma honesta. O cara precisa lavar 14, 15 carros por dia para conseguir fazer uma diária de 100 reais. Aí entra no lava-jato do cara, entra no estabelecimento comercial, vagabundos armados. Olha isso, meu povo, você já não pode nem trabalhar. Os vagabundos entram no estabelecimento comercial com armas de fogo, rendem os trabalhadores, obrigam os trabalhadores a ficarem de joelhos. E ali os vagabundos levam o carro dos clientes que estavam sendo lavados. Até agora o carro não foi encontrado. Eu quero as imagens, mais uma vez, para quem está me assistindo em qualquer parte de Mato Grosso, em qualquer parte de Cuiabá ou do Brasil, pelas redes sociais. Se você reconhece os assaltantes, se você reconhece os vagabundos que levaram essa caminhonete de assalto, ligue imediatamente para a polícia através do 197 ou 190. Estes dois elementos, eles precisam ser urgente, reconhecidos e presos. Porque lugar de vagabundo, covarde e canalha assim é na cadeia. E é aquilo que eu digo. Pode voltar para mim aqui, ó. O vagabundo, ele vai para a cadeia na moral. Se ele não quiser ir na moral, bater de frente com a polícia, o vagabundo tem que ir para a vala, tem que ir para a cova. Porque o vagabundo, ele não tem dó de ninguém, pô. O vagabundo, ele não tem dó de ninguém. Imagina só você trabalhando, ganhando o pão de cada dia de forma honesta. Quantos carros aquele rapaz vai precisar lavar agora na vida para pagar o prejuízo? Quantos carros o trabalhador honesto vai ter que lavar agora para pagar uma caminhonete avaliada em quase 150 mil reais? E os bandidos levam a caminhonete como se fossem os donos. Os bandidos agem como se não houvesse polícia, como se não houvesse justiça. Como se fossem eles os donos da verdade. E nós, trabalhadores, humildes, batalhadores, nós estamos sendo abatidos nas mãos desses canalhas. São lobos contra cordeiros, porra. Os caras com uma arma de fogo chegam no estabelecimento comercial. Mas naquele momento ali, se o empresário, se alguém do Lava Jato ali está armado, possui um porte de arma, tinha passado chumbo nesses dois vagabundos. Porque vagabundo é assim, vagabundo é a raça mais covarde que tem. No primeiro tiro ele corre. Ele não fica para trocar tiros não. No primeiro disparo ele corre. Porque vagabundo é covarde, é canalha. E lugar de vagabundo é na cana, é no xadrez, é chave e cadeia. E se o vagabundo não quiser ir na moral, aí tem que mandar ele para o cemitério. Porque só assim, porque a polícia prende, pô. E muitas vezes, o Código Penal Brasileiro obriga o judiciário a soltar os caras pela porta da frente? É um murro. É um soco no estômago do pai de família, do trabalhador. Durma com uma dessa e acorde satisfeito.